Hoje vou contar como começou a Era Vagas, um processo da Revolução de 30. Após a crise de 29, o último presidente da República Velha, Washington Luiz, teria tido alguns problemas que levaram à Revolução. Então confira aí comigo. Excelentíssimo, Washington Luiz, o povo da Bahia pede ao senhor que destine recursos para as fazendas de cacau da região de Itacuna. Ah, os recursos para os subsídios agrícolas estão comprometidos para os cafeicultores. Os recursos da época da República Velha eram destinados aos cafeicultores paulistas. Os recursos sempre são destinados para São Paulo e Minas Gerais? Claro, pois faz parte de nossos acordos com a elite agrária. Mantemos a tradição da política do café com leite, alternando a presidência entre Minas e São Paulo. As outras províncias vão se rebelar, Excelência? Ah, não se preocupe, tudo está sob controle. Vargas já fazia suas articulações políticas e conseguia aliados para seus planos. Esse governo só pensa em Minas e São Paulo. Não investe em nada. Nosso charque aqui do Rio Grande não tem nenhum incentivo, assim como o cacau no Nordeste e o látex no Norte. O presidente só atende os interesses dos cafeicultores. Eles usam nosso dinheiro público que pagamos com imposto para comprar o café que os cafeicultores não conseguem vender. Esse governo tem que acabar. Barbaridade, o negócio é sério, tchê? Precisamos te dar todo o apoio para fazer a oposição de Getúlio Vargas. Em suas articulações, Getúlio Vargas consegue apoio de João Pessoa da Paraíba. Getúlio torna-se a principal oposição de Washington Luiz e cria a aliança liberal com João Pessoa da Paraíba. Enquanto isso, no Palácio do Catete, Washington Luiz conversa com seu assessor. Vou indicar e apoiar o próximo presidente, vai ser um paulista. Vou romper com a política do café com leite. Washington Luiz escolhe Júlio Prestes para ser o novo presidente da República, um paulista, representando o fim das tradições políticas do café com leite. Assim, o assessor volta ao gabinete e anuncia. Excelência, os mineiros romperam com o senhor e foram para a oposição. Estão juntos com Getúlio Vargas do Rio Grande do Sul e de João Pessoa da Paraíba. Isso não pode ficar assim. Vou tomar as medidas necessárias. Vou pedir para João Pessoa da Paraíba me apoiar e deixar a aliança liberal. Na ocasião, a aliança liberal já tinha indicado Getúlio Vargas como candidato e João Pessoa seria seu vice. Washington Luiz envia um telegrama para João Pessoa. Tipo assim, É, precisado João Pessoa, peço que abandone a aliança liberal e sua candidatura com Getúlio Vargas e para que apoie Júlio Prestes ao meu lado. Em nome de nossa amizade, sei que não nega pedido meu. Enquanto isso, na Paraíba, João Pessoa responde. Nego. João Pessoa nega apoio ao Washington Luiz, deixando-o muito nervoso. Em Recife, João Pessoa está numa confeitaria. E ele é assassinato. O assassinato de João Pessoa marca a fase histórica. Há uma comoção geral. Paraíba nomeia sua capital como João Pessoa e em sua bandeira é estampada a palavra nego, insinuando que foi por causa disso que João Pessoa teria sido assassinado. As cores preta e vermelha representam o luto e o sangue. No Rio de Janeiro, a aliança liberal prepara a revolução. Revolução coloca Getúlio Vargas... A aliança liberal prepara a revolução. A aliança liberal prepara a revolução. A grande questão legal. A aliança liberal flipped por causa. A aliança liberal e Amy poesia, a poliança liberal. Assim inicia-se a Era Vargas. Getúlio Vargas passa a ser presidente do Brasil e esse movimento todo fica conhecido como a Revolução de Trinco. E aí, curtiram essa videoaula? Pois então inscreva-se no meu canal, dê o like, compartilhe os vídeos com seus colegas, com seus amigos. Assim eu vou conseguir mais inscritos.